Hoje, teremos a imensa satisfação de assistir a uma conferência dupla, encerrando não apenas as conferências, como fechando com chave de ouro a 32ª RBA. Temos enfrentado no Brasil o ataque sistemático aos direitos consagrados pela Constituição brasileira às populações indígenas. A ABA firma o seu compromisso na defesa desses direitos e, nessa condição, teremos hoje as apresentações da professora Manuela Carneiro da Cunha, ex-presidente da ABA, professora titular da USP, colaboradora incansável do que foi formulado na Constituição de 1978, atual membro da Comissão ARMS e da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça. E encerrar com a participação, para nós, extremamente honrosa, de Joênia Guapixana, deputada federal, advogada, é a primeira mulher indígena a exercer a profissão no Brasil, e, em particular, foi a primeira a fazer a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, defendendo a homologação dos limites contínuos da terra indígena Raposa Serra do Sol, em 2008. Conferência importantíssima para a nossa associação, que tem enfrentado o desafio de articular a produção científica, a organização e mobilização de redes de conhecimento, gerar visibilidade, estimular o debate e, nesses tempos sombrios, de resistência. A ABA assume posições políticas frente a um cenário governamental que desqualifica os direitos estabelecidos pela Constituição e que tem atacado sistematicamente as ciências humanas. O sentido do que fazemos é enfrentar o contexto mais amplo que afeta a antropologia que fazemos entre nós e a que fazemos um diálogo com o mundo. Aí está a importância estratégica de resistir ao autoritarismo e aos abusos com o conhecimento, com a troca e com a insubmissão dos saberes. Assim, passo a palavra com uma grande satisfação à professora Manuela Carneiro da Cunha. Antes de mais nada, queria agradecer. É uma honra poder conversar com a deputada Joênia Wapichana e é uma honra estar aqui a convite da Associação Brasileira de Antropologia. Obrigada, Bibi. Eu gostei muito da insubmissão do saber. Bom, Joênia, você já disse, é a primeira mulher parlamentar indígena no Brasil e mais, ela foi eleita por Roraima, que é um estado que é conhecido por eleger sempre parlamentares anti-indígenas. Então, é um feito. E queria também lembrar, talvez para os mais jovens, que o primeiro parlamentar indígena foi um chavante, foi Mário Juruna, que não era Juruna, era chavante, né? E que foi deputado federal de 83 a 87. Ele mal falava português, queria fazer seus discursos em chavante, e foi eleito pelo Rio e pelo PDT. Foi eleito por causa do seu gravador. Nenhum publicitário, eu acho, teria imaginado, inventado um símbolo melhor, porque o gravador de Mário Juruna gravava mentiras e era o cobrador de promessas eleitoreiras. Mas Mário Juruna, como deputado, não foi levado a sério pelo Congresso. A deputada federal Joênia encarna, mais de 30 anos após o mandato de Mário Juruna, um momento e um reconhecimento totalmente diferentes. Bom, o momento, já sabemos, é um ataque explícito, extremamente violento, do Executivo e daqueles setores também que acham que agora são governo. Então, é um ataque explícito aos direitos indígenas, e não só, e de todas as minorias. E é também, e o Bibi acabou de falar isso, é importante, é também um governo que ataca a Constituição. Portanto, em mais de um sentido, nós todos estamos envolvidos. Por outro lado, é um momento de crescimento da presença indígena no cenário político. Basta ver, por exemplo, a atuação da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, que não só conseguiu obter, pelo menos, parte do que queria na ADPF 709, junto ao Supremo Tribunal Federal, mas foi admitida como parte legítima para apresentar essa ADPF, embora não tenha sequer um CNPJ. A PIB foi aceita pelo STF como a representante legítima dos indígenas do Brasil, que foi também algo incrível, se a gente pensa que, 40 anos atrás, em 1980, quando Mário Juruna foi convidado para presidir o Tribunal Russell, o Estado, através da FUNAI, tentou impedi-lo e recusar-lhe o passaporte com o motivo, o pretexto, de que ele era tutelado. Então, vejam o caminho que percorremos. O conhecimento, o reconhecimento, quero dizer, de Joênia, parte de sua formação, Bíbia já mencionou, além do que Bíbia já disse, a Joênia é advogada pela Universidade de Roraima e pós-graduada com mestrado na Universidade do Arizona, onde ela estudou intensamente as legislações indigenistas do resto do mundo. E, sobretudo, essa legitimidade, que não depende só da sua formação, mas depende também da sua competência específica e da sua atuação como advogada do Conselho Indígena de Roraima, esse reconhecimento vem de toda essa biografia dela. E, em particular, da sua atuação importantíssima no processo de demarcação, que levou décadas, mas no processo final de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, em 2005. Ela teve uma atuação extremamente importante, como já foi dito aqui, ela fez a sustentação oral, coisa que muito nos orgulha. Eu tenho seguido a atuação de Joênia no Congresso com crescente admiração. E eu vou deixar, com certeza, ela vai arrolar os marcos da sua atividade no Congresso, que são muito importantes. Só vou destacar, talvez, duas coisas apenas. Joênia lançou, conseguiu lançar uma frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. e conseguiu arrebanhar 219 deputados e 29 membros do Senado. Quer dizer, isso em si mesmo mostra, digamos, o quanto ela é uma liderança. E isso tem se manifestado de várias outras maneiras também. E queria também destacar que no projeto de lei 1142, do qual Joênia foi a relatora, ela incluiu, além dos povos indígenas, também os quilombolas, os ribeirinhos e outras comunidades tradicionais. E isso foi um passo importante para que se perceba a semelhança das situações em que todas essas populações estão. Sobretudo, diante das políticas públicas. Essas políticas que foram estendidas aos povos tradicionais, em geral, nunca foram adequadamente pensadas para suas condições concretas de vida. E isso ficou mais patente ainda diante da pandemia. Mas é a primeira vez que se fala ao mesmo tempo em um fôlego só, não só em povos indígenas, mas também em quilombolas e outras comunidades tradicionais. Isso é de extrema relevância. Eu acho que agora, pensando que ela vai falar do seu mandato e de tudo o que ela tem feito, eu vou falar ao contrário, não é ao contrário, mas de uma forma complementar, de algumas das muitas ameaças que estão dadas na atualidade. Há muitas, e eu vou apenas mencionar algumas. Bom, é sabido que as terras indígenas estão sendo invadidas em um ritmo sem precedente. Mas talvez se saiba menos que essa invasão é tanto física quanto cartorial. E a invasão física é patente, ela depende da ação, do discurso e da omissão do executivo, em grande parte. O governo estimula, sabemos de várias maneiras, o garimpo, os madeireiros ilegais, os incêndios, agora está ameaçando com mineração, outra vez, depois de um certo recesso. Enfim, é um susto por dia, praticamente, que nós temos. mas isso resultou realmente em invasões e conflitos e incêndios também, em áreas indígenas, inéditos, quer dizer, não inéditos em si, mas a sua importância, a sua quantidade é que é inédita. E isso é gravíssimo. Mas há um outro lado que eu queria mencionar, que é justamente das tentativas quartoriais também. Há várias também. No dia 22 de abril, por exemplo, deste ano, quando houve aquela reunião ministerial que tivemos o desprazer de assistir depois, em que o ministro Salles falou de passar a boiada, naquele mesmo dia, acho que não foi por acaso, mas naquele mesmo dia, a FUNAI publicou uma instrução normativa de número 9, tristemente conhecida por esse número 9, que simplesmente retirou todas as terras indígenas que ainda não estavam homologadas do cadastro do INCRA, que, digamos, toma conta dos limites das terras indígenas, para que não haja sobreposições de invasores. É o CIGFC, esse sistema. Além disso, essa mesma instrução normativa teve vários outros resultados, até alguns extremamente cruéis, como deixar, durante um tempo, de entregar cestas básicas em algumas terras indígenas que não estavam ainda homologadas, coisas, assim, realmente dignas do Trump. Agora, o... esse... essa instrução normativa, portanto, permite, na medida em que essas terras indígenas não homologadas ainda foram retiradas do CIGF, o CIGF pode certificar para invasões notórias, né, que elas não estão invadindo terras indígenas, simplesmente porque eles, o CIGF não tem mais esses dados, né. Isso é gravíssimo, tinha uma, já uma lista de espera avisada, provavelmente, que imediatamente pediu certificação de uma série de terras que estavam em cima de terras indígenas. Bom, felizmente, o Ministério Público Federal, através de vários procuradores em vários estados, em várias regiões, interveio e pediu a suspensão e a anulação dessa instrução normativa, que visivelmente é inconstitucional, já que terras indígenas, como acho que todos sabemos agora, desde a Constituição de 1988, está mais do que claro, já era, já era verdade desde a colônia, mas ficou explícito no artigo 231 da Constituição de 88, que as terras indígenas são congênitas, são originárias, são anteriores ao Estado, elas não, elas não dependem da outorga do Estado, elas existem, antes mesmo do Estado, e qual é o papel do Estado? É protegê-las e protegê-las entre outras maneiras, demarcando-as, demarcando-as inclusive fisicamente e registrando-as no serviço de patrimônio da União e também elas têm que ser regularizadas nos cartórios, para não haver justamente dúvidas sobre os limites das terras indígenas. Então, esse é o papel do Estado, não de conceder terras indígenas. O Estado pode conceder, pode até comprar terras para fazer reservas indígenas, que tem um estatuto bem diferente, mas a maioria das terras indígenas, grande, esmagadora maioria das terras indígenas tradicionalmente ocupadas, que são o objeto do artigo 231, são terras anteriores à própria Constituição, a qualquer Constituição. Isso vem desde o século XVI, quando não tinha ainda Constituições, mas já foi discutido se essas terras eram de domínio dos indígenas ou não. Agora, são de posse exclusiva dos indígenas e não podem ser usadas para qualquer outra coisa sem uma série de, enfim, não podem, são imprescritíveis, são indisponíveis, etc. Agora, então, eu só queria dizer que pelo menos que já vários juízes federais suspenderam essa instrução normativa, mas o que já foi feito, foi feito, basta aqueles aquele pequeno intervalo entre a instrução normativa e a fila que já estava formada para criar motivos de conflito mais adiante. Isso está muito claro que todas essas iniciativas na realidade são acirradoras de conflitos. Mas há outro também, outra medida cartorial que vale a pena, na qual vale a pena pensar, que é, curiosamente, o cadastro ambiental rural. Vocês talvez se lembrem que em 2012 houve um embate entre vários setores, por exemplo, o SBPC e o agronegócio, que queria reformar a legislação ambiental e que levou no Congresso, foram eles que ganharam, né? E nessa nova legislação do cadastro ambiental, perdão, legislação ambiental, figura um instrumento que é o cadastro ambiental rural, que é um instrumento que queria regularizar a política ambiental, queria ter um controle sobre as várias propriedades e como estava sendo tratado o ambiente nessas propriedades. Só que impôs, portanto, um cadastro ambiental rural, só que esse cadastro ambiental rural, como há outros exemplos desse tipo, mas esse cadastro ambiental rural pedia a autodeclaração e não tinha um sistema de verificação real. Então, quer dizer, cada um declarava no fundo o que queria e com vários subterfúgios, tentou transformar o cadastro ambiental, que é um mecanismo de controle ambiental, como o nome indica, em uma espécie de alavanca fundiária. Quer dizer, esse cadastro ambiental rural está sendo usado para grilagem, para tentar legalizar grilagem. De várias maneiras, não vou entrar no detalhe aqui, não dá tempo, mas só dizer que a essas alturas, acho que foi na semana passada saiu um estudo detalhado que cruzou justamente os mapas do cadastro ambiental rural com vários outros mapas, inclusive da FUNAI, e verificou que tem mais de 12 milhões de hectares, é uma barbaridade, mais de 12 milhões de hectares sobrepostos a umas quase 300 terras indígenas. E o que foi, o que me surpreendeu foi que aí não eram só as que não estavam homologadas, a maioria estavam homologadas, 189 estavam homologadas e regularizadas, quer dizer, avançaram em cima também das terras indígenas que estavam absolutamente regularizadas, demarcadas, tudo isso. Então, isso aí foi uma, quer dizer, ah, e isso atinge também o infeliz estado de Mato Grosso do Sul, digo infeliz para os indígenas, porque é nesse cone sul do Mato Grosso do Sul que há talvez a maior, os maiores conflitos entre indígenas, sobretudo Guarani Caiovar e Guarani Nhandeva, aí, e no oeste do Paraná também, são conflitos entre terras indígenas e fazendeiros que estão ocupando essas terras indígenas. só para vocês terem uma ideia, então, uma dessas terras indígenas tão litigiosas é Dourados, Amambai, Peguá, no Mato Grosso do Sul. Essa área foi delimitada pela FUNAI em 2016. Delimitado é o grau mais, quase mais baixo da regularização. A FUNAI começa propondo um estudo que desemboca numa proposta de delimitação que o presidente da FUNAI aceita oficialmente. Mas, depois disso, ainda tem várias etapas. Tem que ter o Ministério da Justiça da Justiça declarando, tem que ter o chamado contraditório até chegar finalmente à demarcação e à homologação pelo presidente da República. Então, conseguiram a delimitação oficial em 2016. Pouquíssimo tempo depois foram atacados e houve um massacre, o que ficou conhecido como Massacre de Carapó. Isso, em 2016, propriamente dito. Mas o que, a minha surpresa agora foi que vendo o estudo que foi feito dos cadastros rurais, ambientais, essa mesma terra que tinha 55 mil hectares e algumas coisas, 55 e 600, 55 mil e 600 hectares, tinha também sobrepostos a ela 184 cadastros rurais, que ocupavam 82% da terra indígena. Ou seja, é por isso que no Mato Grosso do Sul, praticamente, esses Guarani Kaiová e os Guarani Nandeva conseguem ocupar, quer dizer, conseguem a posse das suas terras apenas, das suas terras apenas uma fração que não passa de 25, 25 no máximo 30% ao todo, quer dizer, inclusive terras que estão homologadas. exemplo que eu dei era de uma terra apenas delimitada, mas tem uma outra, um outro exemplo lá também, de Guarani Peguá, um que foi, essa estava totalmente regularizada, é pequena, ela tem 5.839 hectares, os cadastros ambientais rurais em cima dessa área são de 5.835 hectares, vírgula 65, isso significa que só ficaram de fora menos de quatro hectares que não estão invadidos, quer dizer, é um escândalo. Isso é nessa mesma região que estão ocorrendo muitos dos dos conflitos que estão agora esperamos na fila para serem finalmente julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui nós entramos numa outra, num outro domínio que é o do judiciário, o judiciário que tem sido nosso grande defensor diante dos ataques à Constituição. então a gente tem muita esperança no judiciário, mas precisamos ver o que vai acontecer. O julgamento em questão é a história do marco temporal, não sei se ainda tenho tempo, vou só terminar com isso, Bibia, diga-me, tenho tempo ainda? Eu não marquei o horário, desculpem. Então, essa história do marco temporal é uma é uma invenção, a Constituição quando falou dos direitos indígenas, quando falou vários outros direitos, não deu data, não disse a partir de quando a Constituição devia ser implementada. e então, que invenção foi essa? Essa, bom, tem uma história que começa justamente com a com a demarcação da Raposa Serra do Sol em Roraima, na qual, como vimos, Joênia foi muito importante e o Supremo Tribunal Federal em 2009 julgou essa essa demarcação, né? E nesse julgamento um dos ministros do Supremo de então, hoje falecido, Menezes Direito, inventou uma cláusula e várias, quer dizer, várias cláusulas, que são as 19 condicionantes que ele colocou e um entendimento que não era sequer uma cláusula, né? um entendimento que dizia que só os indígenas que estavam nas suas terras no dia da promulgação da Constituição de 88, foi 5 de outubro, tinham esses direitos, mas os outros não, os que não estavam nas suas terras, não. Bom, isso é evidentemente impossível juridicamente, porque se alguém foi escorraçado e deportado de suas terras, não perde os seus direitos, mas, então, para, digamos, atender a essa evidência, acrescentaram uma outra condição, que para que guardassem os seus direitos às suas terras, então, os indígenas deveriam provar o esbulho renitente. o que é o esbulho renitente? É uma expressão esquisitíssima, o esbulho renitente é o seguinte, eles tinham que mostrar que resistiram, seja fisicamente, seja pelos fatos, ou por vias judiciais a esse esbulho, a essa deportação dos seus territórios. Isso afetou particularmente os indígenas justamente dessa região do sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná, mas não só, Santa Catarina também, teve vários outros casos. E acontece o seguinte, eles foram expulsos das suas terras pela marcha do oeste, sobretudo, que começou, que Getúlio Vargas incentivou, não só por isso, no Paraná, Moisés Lupion também tem sua cota nesse sentido, e eles foram expulsos, expulsos, concentrados em algumas reservas mínimas, onde se juntaram etnias completamente diferentes, e que estão abarrotadas hoje em dia, como a reserva de Dourados, que, aliás, se pretende reserva quando é uma terra indígena, foi uma concentração de várias etnias numa pequena terra indígena, que foi chamada reserva de Dourados. O que aconteceu? Eles foram expulsos pela força, inclusive colocados em caminhões pelo SPI, levados para essas reservas, para que os novos ocupantes criassem suas fazendas. Alguns ficaram no fundo das fazendas servindo de mão de obra, enfim, foi uma situação terrível, dispersou os guarani de uma forma que é lembrada até hoje, enfim, é um drama que ainda não se apagou, e que a razão de haver essas tentativas de retomadas, mas essas tentativas de retomadas que são atualmente combatidas por verdadeiras milícias privadas, seguranças privadas. Esse massacre de Karapó que eu mencionei foi isso, foram fazendeiros e seus alunços, no fundo, que fizeram essa investida para desalojar esses indígenas cuja terra tinha acabado de ser reconhecida pela delimitação. bom, então, para que serve o marco temporal? Serve para justamente negar, bom, antes de mais nada, haveria o recurso à força física, que era impossível na época, houve muitos protestos, mas não havia como os indígenas se, digamos, se defrontarem em 1940, e 40, 45, com, sim, com a conivência da FUNAI, aliás, em 40 era SPI, com a conivência do SPI, muitas vezes, como foi provado pelo relatório Figueiredo, eles não tinham como enfrentar essa situação. Em juízo, que era outra opção, eles não podiam entrar, porque os indígenas só foram considerados explicitamente aptos a entrar em juízo para se defenderem na Constituição de 88, é o famoso artigo 232 que passou batido e que foi da maior importância, porque até 1988 os indígenas, a maioria dos juízes não aceitavam uma queixa ou um processo iniciado por indígenas, tinha que ser através do seu tutor, e como o tutor era conivente na maior parte das vezes, isso significava que eles não tinham acesso à justiça. Então, essas duas condições do esbulho remitente são, no mínimo, uma farsa, não há como pensar de outro modo. Então, mas isso que nasceu, portanto, em 2009, no julgamento do Raposo da Serra do Sol, foi usado para tentar justamente tirar os direitos territoriais de todos esses indígenas que tinham sido despojados das suas terras. Então, os fazendeiros, sobretudo, o agronegócio em geral, mas sobretudo o setor agropecuário, tentou colocar essas mesmas restrições a todas as terras indígenas, as restrições que exigiam que eles estivessem lá no dia 5 de outubro de 88, está certo? E conseguiram um parecer da AGU já logo em seguida, mas que foi derrubado porque o Supremo Tribunal Federal disse que só se aplicava ao caso da Raposa da Serra do Sol. Foi derrubado já em 2013, se eu bem me lembro. Mas eles não largaram a ideia. E quando Temer estava precisando de votos, foi quando eles conseguiram que fosse reeditada essa mesma como é que chama? Esse mesmo documento, agora não me lembro, da AGU, que é o documento 001 de 2017, que dizia para a administração pública toda que tinha que aplicar essa condição do marco temporal. E com isso se chegou a revisar terras indígenas, a demarcação de terras indígenas que já estavam declaradas pelo ministro da Justiça e que foram devolvidas à FUNAI. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, por exemplo, devolveu 17 terras indígenas declaradas para a FUNAI reavaliar. Quer dizer, o que o presidente tinha anunciado que ia até rever terras que já estavam consolidadas, digamos assim, ele conseguiu fazer isso dessa maneira. Eu estou levantando todas essas questões porque esse marco temporal estava previsto para a semana passada, foi adiado e ele está num momento muito importante porque o ministro Edson Fachin em abril ou maio deste ano ele deu uma liminar dizendo que não vale o marco temporal. Certo? E suspendeu tudo que derivava disso, inclusive o tal documento da AGU, da Advocacia Geral da União. E agora era o momento de fazer o julgamento geral e também ver, enfim, era supremo pleno que tem que se manifestar não só sobre a cautelar, mas sobre o fundo da matéria. E isso está suspenso e estamos todos aguardando, houve uma enorme mobilização, houve uma enorme mobilização em torno disso, estamos todos aguardando que o Supremo olhe para essa matéria e decida essa matéria, conforme a justiça e conforme a Constituição, evidentemente. Eu vou parar por aqui, eu só queria, com alguns desses exemplos e lembrando, digamos, como foi feita a Constituição também há 32 anos atrás, que essa parceria entre antropólogos, entre geólogos, entre juristas, entre vários setores da sociedade civil e os direitos indígenas, eu acho que foi da maior importância e eu acho que deve continuar agora que o protagonismo está absolutamente nas mãos dos próprios indígenas, eu acho que é o momento não de se retrair, mas é o momento de continuar nessa luta conjunta para conquistar cada vez mais justiça. Obrigada. Olá, aqui é Joênia Apichana, a primeira mulher indígena eleita deputada federal na história do Brasil. Hoje eu quero contar um pouco a situação dos povos indígenas nesse contexto que nós estamos passando. Eu diria que é um contexto de desafio e também de resistência. O governo, esse novo governo que veio aí tem sido considerado um governo de retrocesso, de negação de direitos, de perseguição e de diversos ataques. Esse é um pouco o análise que eu faço por conta do que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Também não é novidade nenhuma porque eu, sendo uma deputada federal da oposição, já vi alertando que desde o primeiro momento, quando o presidente Bolsonaro assumiu assumiu com uma bandeira de dizer que no seu governo não haveria nenhuma vez para os povos indígenas, que iria abrir as terras indígenas para mineração, que iria fazer com que houvesse a revisão da demarcação das terras indígenas. Nesses três pontos aí a gente percebe que existe uma tentativa de retrocesso e principalmente de violação de direitos dos povos indígenas. Logo no primeiro ano, nós enfrentamos uma série de desmontes relacionados aos órgãos que têm uma obrigação institucional na defesa do direito de proteção. A primeira medida provisória de reestruturação dos ministérios fez que houvesse uma união de diversos partidos, de diversos parlamentares juntas com o movimento indígena para tentar salvar uma das responsabilidades que é bastante importante que é da FUNAI. A medida provisória tirava a FUNAI de dentro da estrutura do Ministério da Justiça, tirava a competência de demarcar terras indígenas e colocava para o Ministério da Agricultura que tem uma disputa bastante clara em termos da disputa sobre as terras indígenas. Então, significaria a paralisação dos processos de demarcação de terras indígenas, o retrocesso em termos de avanços que já, por mais que fosse de forma lenta, mais acorria. E o que a gente viu foi, dentro dessa primeira edição de medida provisória, essa tentativa de retrocesso na questão indígena. nós lutamos, conseguimos derrubar esse item, depois de várias emendas, inclusive a emenda que eu propus para modificar o texto, nós conseguimos manter FUNAI no Ministério da Justiça com essa competência. Perdemos, lógico, alguma outra estrutura relacionada à Secretaria de Mudanças Climáticas, a questão do CONSEC, que também havia uma certa tentativa de mudanças, mas o que se percebeu era a concretização dessas ameaças. Depois, nós vimos várias tentativas de tirar a participação social, não somente dos povos indígenas, mas da sociedade civil em geral, a participação do controle social em termos dos conselhos, que há muito tempo se vem acompanhando as políticas públicas em termos de debate, deliberações, consulta, isso que se faz a cidadania se faz ser um país democrático e onde se abre a participação para a sociedade civil. Neste governo foi totalmente vetada, houve mudanças e com sérias mudanças, inclusive, para conselhos que são essenciais à participação da sociedade como o CONAMA. Da outra forma, também nós vimos regras que deveriam ser rígidas em termos de fiscalização e proteção de direitos serem flexibilizadas. como a instrução normativa 09 da FUNAI, que dá brecha à disputa serem contempladas, a grilagem de terra, favorecer aqueles que têm a disputa pela posse da terra indígena serem contempladas e fazer com que houvesse uma insegurança jurídica em termos do que garantir para a demarcação das terras indígenas. E houve também uma diversa tentativa relacionada ao IBAMA em termos de fiscalização, do monitoramento, da questão ambiental, o desmonte, não apenas nas regras, mas também no próprio orçamento, orçamento que diminuíram bastante consideravelmente. E esse primeiro ano foi um ano bastante difícil para nós, onde se aumentou os ataques aos povos indígenas, aos seus direitos, principalmente acirrando conflitos, uma vez que toda a sinalização que o governo apontava é pelo desmonte e também flexibilização das regras e uma sinalização pelo seu posicionamento contra os direitos indígenas. Então, nós vimos aí nesse primeiro ano diversas mortes de indígenas, principalmente aqueles que fazem parte de fiscalização, vigilância das terras indígenas, que no caso aconteceu lá no Maranhão, com os Guajajaras, em Rondônia, em outros casos de violência, e a gente viu que também se avançou em decorrência a essa forma com que se vinha sendo sinalizado o retrocesso da questão indígena. E de outra forma também nós vimos nesse final do ano passado as crescentes proposições também no Congresso. Ano passado teve a proposição para uma tentativa de uma PEC juntamente que estava anexa a PEC juntamente com a 191 e a 443 que nós conseguimos arquivar, mas a proposta era justamente abrir a mineração em terras indígenas. Por isso que recebemos bastante mobilizações nesse momento do Congresso Nacional dos povos indígenas para manter seu posicionamento que era não a mineração em terras indígenas. E eu coordeno hoje uma frente parlamentar que ela é composta de 219 parlamentares e deputados de 27 senadores. Nós tivemos bastante visita tanto representando a frente como as comissões que fazem parte hoje que é de direitos humanos, meio ambiente, minas e energia, no sentido de reforçar que o momento era essencial para fazer com que o direito de consulta prévia, livre e informado fosse tomado em consideração por conta das pressões que a gente viu ano passado em termos de avançar alguns projetos que não teve a anuência dos povos indígenas como a questão do Leão Tucuruí ali na BR-174 entre o estado de Roraima e Amazonas e nós subimos a obrigação de referendar a Convenção 69 da OIT. Da mesma forma surgiram vários protocolos comunitários, a discussão de projetos no Xingu. Esse foi o primeiro momento de luta e de resistência. Já para esse segundo ano nós vimos chegando uma questão que apertou todos com a pandemia. O coronavírus chegou em fevereiro ainda no Brasil. Nós já tínhamos uma preocupação muito grande qual seria o plano do governo para o enfrentamento desse Covid-19 perante as comunidades indígenas e que não havia um sinal do que queria fazer. Então nós trouxemos para dentro da frente um diálogo com os órgãos públicos ou as organizações indígenas que apresentaram suas demandas com a sociedade civil que inclusive incluiu dentro dessa discussão a questão dos quilombolas comunidades ribeirinhas e aí nasceu uma proposição legislativa que ficou bastante conhecida como o projeto 1142 do qual eu fui relatora justamente para atender essa urgência. A gente viu que demorou muito o governo dar uma resposta ainda até hoje ainda não tem uma resposta completa para esse enfrentamento para esse plano foi necessário que as organizações indígenas como a PIB o Conselho de Roraima e os partidos inclusive o partido que faz parte a rede sustentabilidade ingressassem no Supremo Tribunal Federal com uma ADPE que é uma ação justamente para que houvesse ouvir as comunidades das demandas e houvesse uma resposta através de plano essa ADPEF 709 no primeiro momento teve uma resposta importante do Supremo que foi uma decisão eliminar que deveria ser implementada esse plano e somou isso junto com a lei o projeto lei 1142 por esse tempo desde março até em junho foi discutido foi construído dentro desse espaço de diálogo inclusive com participação do governo por mais que negue ele participou sim das discussões através da Secretaria de Assistência Indígena da CESAI participou inclusive o ministro Mandetta naquela época enfim teve a construção também a partir do governo e conseguimos aprovar por unanimidade quase tanto na Câmara como no Senado e teve essa repercussão negativa porque na hora de sancionar o presidente Bolsonaro veta 22 artigos aliás 22 itens e foi bastante polêmico porque um dos itens era o básico do básico que é o acesso a água potável isso gerou bastante repúdio por conta da da situação que hoje os povos indígenas estão uma vulnerabilidade alta a vulnerabilidade que já é histórica a vulnerabilidade epidemiológica devido a esse processo de colonização que em muitos povos foi responsável por extinções digamos se levou ao genocídio o responsável pela vulnerabilidade de acessar os direitos básicos sociais como saúde educação que ainda tem demandas a ser apresentada e com esse convite veio colocar mais ainda vulnerabilidade então quando a gente conseguiu construir um texto de um plano de enfrentamento era justamente para responder essas demandas e a resposta a reação do governo foi vetar foi negar foi necessário uma intensa campanha tanto tanto da sociedade civil das organizações dos artistas inclusive que se mobilizaram para colocar que é urgente ainda essa atenção e que era necessário fazer a derrubada dos vetos com isso nós conseguimos derrubar de 22 16 vetos e a lei hoje já é lei e foi aprovada foi sancionada então nós temos uma ferramenta a luta agora está sendo pela implementação essa lei juntamente com essa decisão da DPF 709 essa ação que ainda está em trâmite ela soma ela amplia um pouco a lei ela é bem mais ampla do que a própria petição lá da DPF mas ela dá uma orientação e indicação do que que ser feito né até hoje se a repusa a recusa do Supremo e não aceitar o que foi apresentado pelo presidente dentro da ação da DPF 709 o plano seria uma resposta mais coerente né com o que se quer hoje para atendimento à saúde dos povos indígenas a gente viu que aumentou o número de contaminados né tanto no mundo para o mundo todo mas aqui no Brasil que representa 14% né esses números de mortes e dos povos indígenas um número bastante considerável bastante elevado dada a taxa de letalidade com que isso representa em relação aos povos indígenas hoje a PIB ela faz uma contagem conforme seus critérios das próprias comunidades e organizações e registra que são mais de 800 casos aliás 800 casos em todo o Brasil e a gente vê a vulnerabilidade em todas as partes só em meu estado de Roraima são quase 80 mortes mas acho que passou de 80 né nós tivemos casos dramáticos por falta de remédio eu teve um dia que eu recebi a notícia de cinco óbitos de um só povo a questão do Chavantes a questão lá do Cinta Larga em Rondon do Suruí então isso afetou todos né e hoje é uma luta essa luta ainda não parou continua porque a DPF ainda está sendo questionada a última última decisão que se teve foi que o governo apresentou um plano que foi rejeitado e por outro lado ele não quer respeitar esse procedimento que as organizações estão levando nessa discussão da DPF tenta colocar isso com uma forma unilateral quando ele ditou a medida provisória 1005 que trata de um controle das barreiras sanitárias que a gente sabe que muitas comunidades tomaram iniciativa delas próprias ter um isolamento social através de suas barreiras e através de algumas ações conscientização campanhas enfim se não fosse essa reação das comunidades indígenas talvez o número fosse bem maior do que hoje que a PIB aponta mas o que acontece é que houve essa edição dessa medida provisória nós parlamentares que fazemos parte da frente parlamentar indígena apresentamos mais de 100 emendas por quê? porque é um desrespeito com esse processo que está dentro do Supremo Tribunal Federal onde deve ser ouvido as lideranças indígenas para a construção de um plano que condiga com a realidade das comunidades indígenas e com as demandas que precisam então é uma batalha muito grande agora que a gente vai enfrentar ainda essa medida provisória ainda não está em pauta porque nós estamos parados está travada a pauta aí mas a medida provisória já está em vigência outra questão que eu posso trazer além da medida dessas questões relacionadas ao Covid-19 que ainda está ainda sendo enfrentada porque não há uma implementação da lei não está sendo respeitada a decisão Supremo é as intensas tentativas das disputas ainda sobre as terras amanhã estaria em pauta uma ação de repercussão geral onde está um caso de uma comunidade indígena e essa caso de repercussão geral que está no Supremo Tribunal ela vai avaliar uma tese que é totalmente absurda inconstitucional que é a tese do marco temporal essa tese ela argumenta que segundo um dos casos que eu fui advogada também na Raposa do Sal que teria surgido uma um voto uma análise de algum ministro dizendo que os direitos indígenas direito relacionado à posse da terra ao direito territorial haveria um marco para começar e esse marco seria a data da promulgação da nossa Constituição ou seja 5 de outubro de 1998 aí estou mudando-te aqui estou colocando 10 anos a mais mas esse seria o marco de 1988 para o início de possível quem estaria na posse da terra estaria contemplado mas quem não teria a posse da terra até esse período não teria direito então a tese absurda porque a nossa própria Constituição Federal ela já dá uma resposta para isso quando coloca que os direitos sobre as terras indígenas são originários então são palavras minhas da própria Constituição do artigo 231 e diz claramente que esses direitos são imprescritíveis indisponíveis inalienáveis e eles têm uma função social que é a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas conforme reza a nossa Constituição Federal então assim esse caso ainda vai ser debatido foi retirada de pauta que seria para amanhã há uma pressão da bancada ruralista do agronegócio de algumas empresas para que isso torne uma repercussão que vai afetar todos isso daria um impacto bastante significativo para todas as demarcações das terras indígenas no Brasil então nesse caso dessa ação inúmeros inúmeras organizações indígenas ingressaram com o pedido de Amicus Curi quer dizer amigo da corte no sentido da palavra para justamente manter o seu posicionamento para cumprir a Constituição defender os direitos originários e rebater essa tese do Marco Temporal inclusive eu também estou como parte eu como indígena oapixana e também como partido político também ingressamos a rede de sujeitabilidade também faz parte desse Amicus Curi para justamente a gente tentar de uma vez por toda fechar essa tese que é inconstitucional é absurda e que coloca em risco outras demarcações de outras terras indígenas ou mais a gente vive rebatendo todos os absurdos que a gente vimos de racismo relacionado aos povos indígenas seja ele pelos ministros aí seja o ministro da educação que odeia o termo os povos indígenas e que saiu fugindo do país nós temos tentado de diversas formas pedir tanto a responsabilidade penal mas também as providências administrativas tanto que nós pedimos inclusive para que fosse afastado e tivesse impeachment tanto o ministro do meio ambiente Ricardo Salle só das partidas acho que já fez dois ou três pedidos de impeachment em vários momentos quando ele naquela audiência a reunião ministerial falou que era para deixar passar boiada por conta da pandemia que aí estaria mais fácil então a gente está monitorando uma vez que eles monitoram também eu soube agora no jornal que o governo mandou espiões da ABIN para monitorar participante da COP25 então só um absurdo que a gente vê que precisa agir de acordo com as nossas prerrogativas também parlamentares ou pedir para que se explique pedir para que se convoque para prestar as devidas de esclarecimento e pedir para apurar os crimes que possam ter havido então é todo o tempo que a gente vê essas atitudes que não condizem com atitude republicana tão pouco atitudes de autoridades que mantêm uma função uma obrigação institucional e que por mais assim que a gente vê que foi eleito pela maioria dos votos ele tem que respeitar a nossa constituição brasileira e deve responder pelos seus atos então é nesse sentido que os povos indígenas são dos povos que mais têm recebido esses ataques para que seus direitos fossem reduzidos para que seu direito à cidadania também fosse respeitado quando não se considera indígena até mesmo como ser humano fala muito e faz pouco para proteger os povos indígenas querer com que os povos indígenas fossem tratados como inferiores e também até mesmo para tentar reverter seus direitos abrindo para a terra indígena para mineração e para arrendamento que são questões inconstitucionais então é um pouco dessa minha análise que eu faço que o momento é desafiador momento de resistência mas também por outro lado uniu novamente desde a constituinte a sociedade civil alguns artistas vários partidos políticos em prol dessa luta coletiva eu acredito que nós estamos aqui no parlamento para defender todos os direitos sociais que se encontram em risco onde tem o direito a ameaçar os povos indígenas também estão seja ele na questão da educação quando quer tirar o Fundeb digamos das escolas públicas seja quando redução dos orçamentos da união que deve ser condizente à realidade e à responsabilidade institucional que deve fazer tanto da FUNAI como o órgão de índice federal que tem o dever de proteger os direitos dos povos indígenas nas suas demandas como o IBAMA também que tem um órgão de estrutura que deve fiscalizar a questão da produção ambiental assim como os outros órgãos não deve servir para fazer politicagem e tampouco fazer ações que sejam contrárias aos seus atos que criou então é importante que a gente faça essa análise conjuntura dizer que a nossa atuação política é importante e que também teve notícias boas importantes para nós que nós estamos passando por um momento eleitoral agora o fato de eu ter digamos assim eu estar aqui no parlamento na câmara federal uma única parlamentar indígena no congresso também fez dar visibilidade e também deu eu diria assim um incentivo um encorajamento a outras outras mulheres indígenas outros homens indígenas que hoje estão passando o processo participando do processo eleitoral em seus municípios dois dias atrás eu li uma notícia que teve maior número de candidatos indígenas nesse período eleitoral isso foi dado a uma reação também de querer incluir nesses espaços políticos e também a visibilidade da questão indígena e também a necessidade de fazerem parte desses grupos que tomam decisões importantes em nossos municípios em nosso país então isso espero que haja bastante repercussão e haja esses alcances nesses espaços e assim a gente vai fazendo parte mais direto das nossas políticas públicas é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa análise a aba tem uma importante participação aliás é a aba quem tem o respaldo científico técnico histórico nessa defesa dos direitos dos indígenas para os indígenas que até 1 3 2 2 3 4